É verdade que na Itália não gostam de ketchup na pizza? JNG explica a edição Europa Hoje eu fui até a Itália pra descobrir Quem come pizza aqui no Brasil sabe que é muito comum colocar ketchup na pizza Mas existem uns boatos aí que se você fizer na frente de um italiano capaz ele te matar Por isso, vim visitar meu amigo aqui em Milão e comer uma pizza com ketchup que eu trouxe aqui no Brasil E essa foi a reação dele Ele ficou morrendo de vergonha e teve que ficar se explicando pros garçons italianos e não entendi nada Mas não me matou Ele me explicou que se a gente estivesse numa cidade mais tradicional Provavelmente os italianos teriam ficado bravos comigo Mas como a gente tava numa cidade turística, tava tudo bem E é isso